eu não sei não às vezes aí que eu joguei com ele é pior que vigoroso é doido vigoroso ele sai correndo na frente se ele matar ele matou se ele morrer ele morreu só isso só só vai correndo na frente para o que a gente é boa né é um guiado mata também esse corno o joguei você se você morre só o rei você não é complexo que você pode ser um pouco complicado como eu disse? Florezo já eu posso te brilhar Introducing your champion I don't want to kill you, but you're in my way I'm Jetmaster Remember, any weapon is better than no weapon I didn't move anything, I was sozinha Because the lifeline played well It was bad, but at least it was a tension I think we should go there I played yesterday, but I'm all lost Extended heavy mag here, level 1 I'm going to kill you Where is it? Where is it? I've already hit the gun I'm going to kill you I'm going to kill you Where is it? There's one from you If the enemy was in front Puta que pariu Imagina I'm going to kill you That's why I tell the enemy If the enemy was in front There's a new kill leader Bring out I'm going to kill you I'm healing up I'll get you emptied Reloading I'm doing 20-20, but I'm going to kill you I'm going to kill you A gente vai ganhar a outra? Cadê ele? Ah tá lá, já ouvi, já ouvi Tá bom Tá meio bugado esse jogo aqui Ah, estão atirando lá Com uma P2020 com 10 balas reserva tem que ser Rambo mesmo Tem que ser Rambo, Chuck Norris Eu vou trocar de arma aqui É tipo o Rambo, Chuck Norris e o Nando lá, tudo junto Ah, peguei o bracinho Peguei o bracinho Quero munição leve, tô com 60 só Ah, tá aí, com um monte, tudo de munição leve, eu tenho 3 reserva Não, dá pra fabricar ali, vocês fabricam ali, já fabricou? Vai ter que pagar ou é de graça? Tem cara atrás gostoso de mim Eu tenho que esperar o fabricar que eu sei nada Vou levar aqui, a Spire iria muito bem a calhar Pô, alguém quer coronha roxa aí? Eu vou ter que pegar essa Spire Alguém quer coronha roxa? Eu tenho duas aqui, na verdade eu vou ter uma agora Traz aí, pô Traz aí, pô Eita, eles estavam tirando aí, agora eu não sei onde estava Ah, correu pra lá Ah, eu tô sem mochila ainda, véi Sniper stock aqui, nível 3 Estão fighting em mim, né? Ah, eu tô indo pra cá, papai Ah Firing Aqui vem os jammers Ahem 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 Eita, eu vou pegar essa Spire e sair correndo Tô Ahem Toma Dei que 75 ainda na vaca Eita É, eu vou voltar lá pro negócio e vou voltar pro quadril Ele tá dando mais sorte E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, você tá jogando o carro? Vomitou? Não, mas saiu. Hum? Sai, cara. Vou mais sucio ele. Ele dizia... O Bruno é inibro lá. De boa? Não, não consegui abrir. Não estou conseguindo mexer nesse cacho. Está de manhã? Ele estava offline e hoje ele voltou. Porque a gente só tem rejeição, então nem mexi ele. E hoje simplesmente ele está dando recado. Quando a gente foi no seu número, nem mexi. Não sei, está dando uma hora para poder ajustar o telefone. Já acabou aí? Por quê? Nem consegui mexer nela hoje. Quem? Estou jogando a Rocket League. Ah, o que está falando aí? Ah, o Vigoroso está aqui. Não, na verdade é porque ele joga do lado do pai dele. Ele está no grupo. Oxe, o meu jogo está entrando e saindo. Entrando e saindo. Entrando e saindo. Não entrou ainda. Está 59. Ixi, erro de novo. É que o... Eu estou na sala ainda? Não sei porque está aqui para faltar um... O meu deu um erro também. Quarteto, depois tria e quarteto. Entra e sai, entre e sai e fode tudo. Já acabou? Não, mas está entrando e saindo. É, você pode reiniciar. Ele vai ficar assim até você reiniciar. Tem que sair... Encerrar o jogo. Mas você está aqui ainda. Olha só. Não saindo e voltando agora. A partida começou? Não. Escutando os novos... Mentira, está escutando os personagens. Ah, voltei. É, então. Tudo bem. É só sair e entrar de novo. Caralho, 50 anos de ataque dos canais até fez as putaria. Acabou aí. Ainda que você está com o Série X, hein. E ainda bem que volta normal, né? É eu, hein? Com esse travasse lá e... Aqui nunca vem ninguém, gente. Está um pouco de tempo. Tem spot. Sempre, né? Sempre. Vai chegar essa, gente. Ele pulou bem depois. Eu acho que eles viraram. Eu acho. Ele vai para a direita aqui, ó. Todo o Senhor Wilson. Ai, meu Deus. Pega a flat. Peguei a flatline. Vou arregar seu patch. Oh, me ajuda aqui, gente. Estão os três caras aqui, gente. Ah, é você que tem que ficar com você aqui, left line. Ah, vai tomar no cú. Não deitei spot finder, mano. Porra. Vai, ainda vou morrer, hein. Ah, mano. Ah, não. Foi uma. Agora você é você. Essa bola é assim, não dá, né? Tem cara aí, Rob. Pode parar ele estar rushando. Caralho, viu, mano? Vem logo, left line. Ah, mas é burra, mano. Ah, é isso. Sem chance, sem chance, sem chance nenhuma. Puta que eu te pariu, mano. De vez ela afinar ne... Meu Deus do céu, cara. Não adianta ficar nervoso. Nossa senhora. Ah, já passou a gente aqui. Relaxa. Olha eu, olha eu, olha eu. Spot finder saiu com dois de vida, viado. Foda é que tipo, olha lá, os caras pegam arma e já rusharam. Ai. Não sei como, né? Ela do meu lado, cara. Às vezes ela dá um clique em mim e fica atirando no cara até morrer. Puta, mano. Faltou um pouco pra rilar um... Um tiro agora. O que é que tem que jogar de lifeline? Você não quer jogar? Eu não. Ela cai direto, rápido pra caralho. Só pra ajudar os outros, sabe? É. É uma boa, né? Vocês não voltou pra sala, não, né? Eu ajudo me lascando. Ah, mas fazemos uma vez do spot finder do caralho, velho. Qual o... Defesa, 50... Ô, Bruno. Qual o A, você defendeu uma? Pegou 50 pontos ali, tá viu? Pegou 50 pontos. Obrigado. Tá um pouco sério que a gente não entende de nada. É, você tá um barulheiro da porra, ficou na partida, tá merda. Toma meu filho. Poxa, eu perguntei pra vocês, caralho. Mas o que? Você tá onde? Você tá no lobby? Não, eu falei, vocês voltam pra sala. Não, eu falei, vocês voltam pra sala. Não, eu perguntei pra sala, mas porque fica na partida. O som fica na partida. Mas tá em cima... Ah, mas ele voltou. Não, eu vou ter para sala, não tô entendendo forma nenhuma. Ah, puta que pariu. Puta que pariu, Bruno. Não volta, esquece aí. Só aperta pra cima. Poxa, cara, mas não tava lá, você fala que eu tô fazendo barulho, porra. Eu tô lá esperando. Mas não precisa ele apertar, ô, Robson. É você apertar. É só você apertar. Não precisa aí. Eu tô quieto, eu tô fazendo nada. Se eu tô fazendo barulho, eu vou ter para sala. O cara não entendeu nada, por causa do carro. Mas é só olhar à direita lá em cima. Você usa QWay, Bruno? Tá escrito lá, ó. Tá escrito lá, organizando partida. Na direita. Ah, muita loucura. Eu tô entendendo é porra, né? Foda, hein, mano. Não, eu tô quieto aqui. Ah, fala. Que QWay você usa? O cara. O cara faz isso. O cara faz isso. O cara faz isso. O cara faz isso. Por quê? Não é por nada. Eu vou comprar um. Não gosto de Whey, mas vou ter que comprar um. Ah, não dá. O negócio da Gru fica mais barato. Eu gosto da Integral. Integral é a marca das antigas, né? Probiótica. Ainda tem probiótica? Tem. Probiótica também... O uso da Gru fica mais barato. Você viu? Ele ficou mais para trás, ó. Ia, quase você defendeu, hein? Então, eu ouvi você. Não, mas agora que eu tô voltando a treinar mesmo, que eu tava parado. Ah, que mentira. Não tô tentando voltar. Semana passada pra cá, eu dei uma peidada. Você bateu nele. Umas três vezes. Semana passada pra cá, só. É. Mas eu tô voltando. Ele ia pegar. E aí, que mentira. Tenta não voltar aí também. Semana passada já foi quatro dias. Pra quem ia seis, quatro, é um bom número. Fica aí, fica aí. Tá bom. No gol. O cara foi lá e me explodiu, ó. Deixa eu ir no banheiro. Fica no golfe. Vai pra trás. Vai pra trás, vai pra trás. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Vai pra trás. Vai. Vai. Não dá com essas bolas assim? Não foi gol, não. Não foi gol, não. Foi gol, não. Ah, foi trazido. Gol, foi gol. Valeu Olha que bateu ali Já ganharam Não, é vencedor Mãe, desligou o ovo lá? Não Pode Jantar Vai jantar? Tá com fome? Fala pra mãe que tá com fome Mãe! Tão com fome Mãe, até agora eu não quero ver história triste não Mãe, sabe o que o William falou? Tô acabando de fome Tô acabando de fome Não 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 Tô acabando de encontrar Não. Se tira em vocês? Sim. Vai em cima com você, Rob? Sim, eu sei. Estou mais um... Agora eu estou atacando. Eu estou atacando. Tem mais você? Eu estou atacando agora, e eu estou atacando. Ae. Eu estou atacando. O que é o fuzi? 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 O fuzi? O que é o fuzi? O fuzi? O que é 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 o fuzi? Olha eu! Galera! Vai ter mais pessoas aqui, tá? Olha, olha... Olha, olha! Todo mundo vai vir pra cá... Eu tava na boca da bola Então vamos sair daqui Eles já saíram né Vamos pra lá Se descer aqui pega eles lá embaixo Tão fightando Tô na safe Já ruxa Alguém tá revivendo aí Agora onde que é Não sei Acho que era lá atrás né Já vim de lá Fui eu Não tem que sair aqui ó Então vamos Aqueles caras lá que tava correndo lá Pera aí meu bem Certo agora Ô você tá com o balão ou Eu tô Ó solta Solta um balão aí O Tem barulho de carro É verdade o Bruno Tem barulho de carro aqui ó Doita aí Olha lá Olha lá os caras lá Olha lá os caras lá Não tem barulho de carro 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 Ih já saíram correndo já Foi pro portal Foi pro portal Derrubei um Ha ha haa Tá ali ó Tá ali ó Tá aqui ó Tá aqui tá subindo tá subindo Pegou o portal O cara pegou o portal Vambora vamos lá Não não cara Eles vão voltar Ah é vão voltar Tá fora Alguém pousou aqui ó Que porra que é isso Foram eles Não É outro time Não 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 Eu tô com o balão aqui Vou sotar o balão Ah não Ah é dois É dois É dois O doidão que tá atirando Tem um bloodhawd Tem carro Tem carro Tem carro Eu me dei um cara agora Eu tô aqui ó, tô indo Tem quatro aí, o Robin Sim, mas vai fazer o que? Aí ó O cara já caiu, já saiu fora Ah, não daram Então eu fudi todinho e derrubaram Tá bom Tá bom, eu ganhei Era o cara ali Ah sim, vai um de cada vez Vou ir pra cima aí Já coloquei Tá organizando Organizando partida Tô tentando fazer minha comida Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tente Go Let's go Let's go Let's go É só Não! Empataram! Agora eu quero fazer golca aí Ele vai fazer golca aí Ele vai fazer golca aí Foi? E vamos lá Tem um monte de empresa ali Ela é mais prática, não é? É então, vai ter várias coisas Você vai rojando assim, aí um vai puxando o outro Esse é mais fácil que esse Esse é mais fácil que esse Vai ter que ver a durabilidade Tem que ver quem já fez Qual é a opinião do seu celular Eu comprei Não, meu amor Tem que só dar bug de novo Oh, eu tenho que prevenir uma roda Pera aí Tá bom, gente E o meu deu erro, hein? O meu também Já quentei Já tá entrando de novo E é bem o cara que vai pular se fosse eu Cai na pirâmide, cai na pirâmide Olha só Nossa, que legal Pera forte O cara, o cara não quer carrega nós Estão cansado Porra Eu já carreguei duas vezes Já ganhamos duas, né? Duas vezes é pouco Duas vezes é pouco Duas vezes é pouco Eu queria carregar agora mas o vissim não está online O cara que já está fazendo um aniversário de 10 anos... Eita porra, o que os caras estão na minha frente? Porra, eu caí em cima da arma e os caras caíam e pegam É isso ai jogo, é um peritinho Está queimando alguém lá Eita porra, eu vou roubar a minha aqui, parabéns Robson, esse dai está minado, já matou? Já Se você vem com o milho, eu já vou com o fubá É o que? Você vem com o milho, não entendi nada Vem com o milho, eu já vou com o fubá Feito Ixi, ali dentro esse Robson Robson Extended Light Mag aqui, level 1 No final ele roubou meia kill ali Vixe Maria Não, mas carai, eu fui pegar a corda, eu vou pegar dois Olha o Robson, ele deixou a chupetinha lá para você Está calmo Está calmo nessa hora Dando faixa aqui Olha essa da neta, Ian Olha o if, vai embora, já regaça Toma, toma, nossa, mais algum tomou uma Estão servindo Olha essa da lifeline só roubar kill, é só filha da p*** Eu tô aqui em cima, se eu morrer é com o pé do Hobbs Ai, cai, Hobbs, sem querer, quebrei o colete dele, mas cai Ai, que pedra da puta, tirou a minha habilidade Olha, tá bugadaço Vamos a estrela, aí tem 50 rodrigos É, tem um sim no time, né, velho Tá aí fora, já me deitar, quase me deitar Tô saindo fora também Vai fora então, caralho, vai embora O cara vai ruxar aí vai matar O cara tá ruxando Puta, quase deitei em uma, velho Caralho, foi quase que eu deixei em uma, quase não Quase não deita Mas deixei eles lá, até pra você sair correndo Ah sim, foi de propósito, né É, não era ideia, mas foi boa A Shania Twin já saiu Eu não sei se a gente agora tá na vantagem ou na desvantagem Entendeu Eu vou fazer minha comida lá, já vou Vai, chuta, chuta, chuta Não dá tempo não, né Se fosse um Pathfinder da vida dava tempo Só se fosse um Pathfinder da vida Bora Bruno! Vamos embora, vamos fazer aqui! E é um negócio demorado! Se você quer queira! Mas é mentira velho, tem um minuto pra cá Mas essa macia que tá lixo Ah, pra que porra que eu vou ter que essa arma Olha, pousar aí, ó Pousar aí, socorre-se Pra ficar, deixa nem reviver Ele já quer matar Ah, deu nem tempo de ultar Achei também o cara com de vida, mas ai não vale a pena Mas não tem muito o que eu fazer Eu bom, já era ruim, imagina o ruim E aí Ô Yannis Carro Yannis Ai Eu nem vi Eu e dois cheiros, mas tipo caí Tem uma foto Peraí Peraí Olha Peraí 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 Pera 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 P Pronto A choradeira Tem gente dentro Tem gente dentro Já tá vendo a porta Me ajuda aqui Me ajuda aqui Lebrei a rampa lá dentro A gente chegou e dela Passou no bagulho da rampa Ah pelo amor de Deus Errei 3 tiros de 12 Errei 3 tiros, o cara ruidão Ruidão mesmo Pelo amor de Deus Vamos partir nas costas Só que dá pra ruxar nela Só que o PC do Wilson Bora Wilson 10 segundos Agora não vai morrer Vamos sair fora Agora os outros caras vai descer Ela tá nas suas costas Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Não tenho não Puta que pariu Tô pensando que você tem um bagulho de voar Oxe eu não falei nada que eu tinha Você falou vamo embora Vamo embora Mãe Mas eles já vieram aqui Já Eles estão lá no sul Eles estão tudo aqui comigo Aqui em cima Vem lá Estão tudo aqui em cima Vai lá Estão em cima aqui Você não tem ult não, bruno? Tem, mas não quer gastar não Ah, então você vai morrer Então ainda enche o saco Os caras estão atrás de mim Não cara, mas que porra Os caras estão aqui Estão tudo preparados Pronto, fugi Eu também fugi Vou fazer o Roxy aqui Ah, então eu revive ele aqui Não, vou fazer aqui e já vou reviver ele aqui Ah, então tá beleza Cuidado que os caras não estão mais comigo não Ixi, tá aqui comigo, fodeu Ah Ah velho, vou voltar pra minha vida de... É, deixa eu revive o Robson aqui então Robson é o cara Revive, revive aí Só corre assim, sai Revive, revive Tá bom Mas vocês perguntaram pra mim se eu quero revive aí? Aham, velho Não tem muito o que fazer não, Cristiano Na vida é isso Não pergunta e fica... Para Você não fez o L sem querer? Fez o L, velho Então já era Seu presidente Lula aí, ó Tá aí, durando É, tá tipo o jogo do Tigrinho, né? Vezes seis Tá bom, tá bom Eu só tô... Eu só quero só que volte com força Segura obrigatório E que ele taxe as carnes Pronto Aí eu já tô feliz já Eu já volto nele já Pronto Acho maneiro, deixa o Robson Pra ele Com força, mas é pra... Botar com força, né? O Rasca é pra ele Não Falou pra quem? Falou pra quem? O Sim tá vivo, mano Porra Nem pra acreditar isso Ah, mas... A gente tem como ir buscar, né? Eu vou deixar a companhia do Bruno aqui Chegar alguém, ele vai me salvar Aham, rapaz Tô nem me salvando Me salvei dos caras ali Que eu me agachei e fingi de morto Ah, tá aqui, ó Vem pra cá, ó Vamo tretar os mesmos caras aqui Tem nois Então vamo lá, Robson Sangue nos olhos Pra você matar quem te matou Eu matei dois E matar quem vai me matar Eu não vi não, você matar dois É, eu também não vi Mas eu nem lembro Mas que tem dois ali Tem Tá aqui então Então tem dois Batei dois Quem quer munição leve? Quem quer munição leve? Eu já tenho já dos dois e pouco Ó, tem munição leve aqui É extensor e uma mira Aqui tá cheio de munição leve Rampage aqui Ó E eu tô com um kitão de sanguinho, tá? Dois grandão Sobrando Cadê os caras que matou o bônus? Minha comida tava cheia Hum É Eu vou jogar essa Ou jantar Só que eu jantei, ó 50 segundos, né? 10 minutos Tô jantando aqui também, pô Tô comendo Tô jogando Tô jantando Opa Ah não Foi eu, cara Foi eu É Então a Havoc e o... Eu atirei com a Havoc O cara caiu rapidinho ali Porque se tivesse naquela outra lá Ele ia dar soco, manja Ele ia dar soco Aham Ebeck Tower aqui Tactical Balloon O ringue fechou em 30 minutos Nós devemos começar Não quero ficar tostado Vamo pegar É o que eu passei É o que eu passei Qualquer um cara É o que eu passei Quer dê-lo P*** Mano, quase o crédito Vamo ter que ganhar de novo, cara Tá fazendo chato já Isso aí Tá, azulei né? Ah já. Acabou É que os caras jogam com quatro pessoas, não é squad fechado, aí vai saindo. Não, mas aqui é bem, aqui é bem, é, não sei, né, os caras não saem rushando igual o louco, cara. Não, é, não, hoje tá maravilha pra jogar, hoje só tem um cara ruim, a gente já ganhou duas e meia, porque essa só tá quase ganho. É porque os caras mal, os caras mal não aceitam, ó, já viu nós, ó, joga o Mirage lá, joga o Mirage lá, joga o Mirage lá, joga o Mirage aqui, ó. Ó uma trouxa. Esse aí, ele dropei. É o que? Ah, não, ok, ah, porra, devolcho, mano. Não, esse cara atrai o outro squad. Se aproximar ou não? Já tão fightando, não. Tem cara aqui, ó. Ele foi pra esquerda. Tem cara aqui, tem cara aqui. Pra esquerda, é, é, é uma life, ó, a Bangalore. Eita, solzinha. Então ali são os outros dois squad, ó. E a última fight. Ela tá com Deus agora. Vai, cara, continua, porra, squad. Pra fight. Respawn, begin, deployed for, whoever. Não, não, porque esse aleatório tá rushando, mano. Vai esperar o Zeb, você... Ah, o squad tá lá em cima. E um aqui, ó. Vamos. Um, dois. Nós e esses dois. Bom, vamos pegar esse... O Zeb, vamos. A de vermelho, cara. Vai não. Oi, eu quase detei o Pathfinder. Só um tiro no Pathfinder. Eu peguei o Pathfinder. E aí, ó. A wave tá miada, DP. Os dois. Vem pra cá, Vici. Finalizou, Gustavo? Cuidado aí, só não morre não, Gustavo. Não morre não. Se morrer, vai foder, nós. Morri. Não, não morreu não, pera aí. Arregacei, arregacei. O cara, ele tropei. Olha, galera. Segura de novo. Quebrei, quebrei ela. Vem, eu tô com... Tá foda. O cara ali em cima. O outro, onde o maluco tá? Ah, mano. Mata o filho da puta. Boa. Ah, mas acabou. Ah, mas onde se fizer a bunda foi, mano? Atirando, mano. Tem a last line. Ah, cara, vou ter que descer, mano. Tá aqui debaixo. Tá aqui debaixo. Aí, só recupera ali, ó. Calma aí, cara. Calma aí, segura. Se spawne, ele vai pro fundo. Ah, esse aleatório do caralho, sei pra que porra ele foi fight aí, mano. Ah, eu quero reviver, ó. Então, mas o outro squad vai roxar nele, não é possível, não. Só tem no AI-2. Foram, não? Foram. Faz eu aí, faz eu aí, faz eu aí. Do lado aí, ó. Ih. Perfeição. Aí embaixo, tá aí embaixo. Vixi, já tem gente ali. Faz eu aí, Thor. Olha o luto ali, que porra aí. O cara tá aí embaixo, ali, ó. Aí, 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 aí. Nem lá não, velho. Bora. Não, não. Ah, pelo amor de Deus, velho. É bem do fight fighter. É uma lifelike que eu matei, o fight fighter que eu matei. Para com isso, velho. Para com isso. É absurdo isso. Ah, acabou o negócio dele. Ah, não. Peraí, velho. Acabou. Ah, joga uma segmenta, eu vou jogar nada. Ele tá partindo, velho, cara. Olha, eu estou ficando, eu peguei em quatro. Tá rebeitei, né, velho. Ué. Ué. Não, mas é fim, os caras ganham. Ah, os caras que ganham estavam com dois também, ó. Tem que sair daqui? Tem que, que o Robson saiu. Tem que apertar o X aí. Para, Bob. Para, Bob. Olha o Ferreira aí. Olha, olha aqui, olha a camiseta. Lacoste. 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 Ele tem que apertar o X. Nosotras. Agora, deixa a sequra. Baitar o X. O X. Mal. Já sei, mas se não pegou. Acabou. Tudo pronto. Acabou. Acabou o X. Acabou. Acabou. O que é isso? tem um muro e duas garagens você viu isso? não caí da moto olha aqui pai, olha a moto negocina negocina rethinking our strategy, how about moving there? GOG, it's the only way to travel e aí acabou agora é louco aí não dá né eu acho que ele não correu O cara lá atrás, vamos lá. Olha ele ali embaixo, olha ele ali embaixo. Está sozinho? Está ali embaixo, tá. Está seguindo ali embaixo. Estou puxando ele. Estou indo contigo. Ah não, é clone. É clone, né? Espera, espera, espera. Eu estou em cima. Eu estou aqui. Vamos lá. Ah, veio dois, mano. Não, mano, um atirando também. Um pulou nas suas costas. Nossa, os dois atiram em mim, cara. Eu nem sei. Parece que... Sem querer os dois atiram em mim, velho. Não, cara. Tem os caras que estão na comunicação, cara. Não, mas é nada. Ele não te viu ali. Não, então o Octane não me viu. O Octane não me viu. O Octane não me viu. Só que tipo, quando ele foi faltar com você, ele subiu. Aí quando a... Eu acho que não sei se foi a Valkyria ou a Horace, sei lá. Ela pulou nas suas costas. O Octane já pulou na sua frente. Daí os caras falou, vai. Não, eu estava trechando com o Octane. Aí a outra pulou e... Então, eu vi. Eu estava na escada. Eu estava do seu lado. Então, mas ela sem querer ela pulou e... Só que quando... Não, quando o outro pulou nas suas costas, o Octane pulou junto, cara. Por isso que eu não atirei no Octane. Eu atirei quem apareceu nas suas costas. Eu ia tentar pegar o cara atirando em você. Não, mas eu já estava tretando com o Octane. Eu sei, cara. Eu estava do seu lado. Eu vi o Octane na escada e você embaixo. Atrás do... Então, o... Eu estava tretando. Aí essa vaca aí que ela pulou e sem querer ficou do meu lado. Aí ela atirou de mim também. Então, foi na hora que ela caiu nas suas costas. Eu ia atirar no Octane. Só que aí ela apareceu e eu atirei nela. Ainda não entendo. Aí você foi puxar do Octane para ela e já deu o tempo dela matar e matar você. Não, eu não tinha visão do Octane. Ela está esperando o Octane pular em você, tá ligado? Para rushar em você. Só que aí ele não pulou. Ele só pulou quando ela pulou. Aí já era. Que sorte da porra. Não tem um squad. Não tem um squad. Ixi, caiu um lá, hein. Não vou atacar a gente comigo. Eu chego Deitei mano, vai tomar no meu cu Tem um cara só aqui Pô, dá uma raiva, os cara pegam a arma, os cara só sabe correr e atirar Vai tomar no cu, os cara não param nem para olhar para o lado Dá uma raiva disso Tem cara aqui também Por isso que mano, eu não gosto desse Apex Por isso que mano, eu não gosto desse Apex Véi Oh mano É que eu não vou saber se os cara tá ali com vocês Se os cara pega a arma é só isso Só pega e corre, pega e corre, pega e corre Eu não olho nem para um lado mano Dá uma raiva dessa porra viu mano Mas o que a gente do squad dele tivesse parado para pegar um colete que seja Ele tá ravi Ele vai ruxando para mim igual um cavalo mano Pode fazer de novo Tem que cuidar É, eu vou te fabricar velho É, esse cara fica campeirando ali ainda Vou sair daqui Vai aqui Vai aqui, mover é uma boa ideia Tem que ficar roubado mano Tem hora que o pessoal atira Atira pulando e ainda atira em você E acerta você Não, mas pode sim Tava eu e o vigoroso jogando Mano, o cara que tava jogando com nós O cara dava 300 de dano assim Tem uma rajada só Trrrr 186 Trrrr mais 186 Falei carai Tipo Rapidão sabe Ah mano é foda esse bagulho aí velho Não, eu falo mais Da mecânica Os cara mano Não sei para que tem esses loot no chão Os cara não pega Os cara não pega essas bosta aí Tem cara aqui ainda Eu vou reviver você Tem cara aqui ainda Eu vou reviver você Olha de vez o patify né Olha como eu tô tocando Ficar num bagulho não Ficar num bagulho não Aqui não foi muito lootado não tá Tem a 99 aqui ó E a mira Boa pra você aqui ó Tô até trocando de arma Tô até trocando de arma E aí Olha Poxa que susto da porra mano Eu estou com a bicicleta A gente está com a bicicleta A gente começou agora Espera aí, você está aí então parado Você está aí parado Eita porra Você está parado? Onde? Estamos com o colete branco ainda Você está aí Pegar os bagulho ali para a gente ficar pelo menos com o colete azul Tem squad aqui em cima Eu acho que estou escutando uma lupa puxar os bagulho Ai, fodeu Está em cima de mim aqui Eu não estou te marcando Estou atirando para a gente find O cara está nas minhas costas Olha o que eu falei Vem um filho da puta E já vem outro Está aqui deita Não, foda é que eu estou aqui em cima Ah, está os três caras aqui Ah, caralho Vamos morrer Deitei a louca Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ele está fugindo Já é gratuito também Ó, vence Está vazio Sai, sai, sai do outro lado Do outro lado Do outro lado Levanta da lupa Deitei a pati-fight Não, não, não Não, não 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 Ah, caralho Nossa, eu peguei a louca vindo agachadinha Peguei ela logo pelas costas Uma rajada de 9x9 que ela nem viu de onde foi que ela morreu Hoje foi, cara Eu vi só o bico da arma dela Ela vir agachadinha Eu deixei ela passar Quando ela passa Peguei ela pelas costas Eu vou trocar de arma Ainda bem que não está na safe Ai, pariu Vamos lá de baixo Vamos só para a safe aqui, Wissi Já faz até com esse cara na safe É, pariu Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos lá Vem aqui Eu soltei o bagulho ali Olha Por que o seu bagulho faz daqui? Eu nem sei É que ela Eles não avançam Senão Toma dano O que é que é que o seu bagulho faz daqui? a minha fica verde, a azul 650 50 quebrei colete de 1 você vai ficar aqui ou vai dar a volta? vou dar a volta aqui não estou ali só esperando uma brecha vamos ver onde vai ser agora ah, está bom vou ficar aqui mesmo vou afaitar com esse cara ele está afaitando já lá eles vão ter que vir para cá eles estãoaru eles caem eu vou deixar um bagulho da Candleet agora aqui tem corda Eu não sei onde é que dá essa corda Cuidado essa corda Eu vou subir aqui Do outro lado Bom, aqui é safe Eles foram pro outro lado Fizeram a volta Aqui é safe Eu não vou trocar tiro e vai aparecer outro squad Tem que ver se eles vão Vim por aqui Aham Deixa safe Fechar então, tem 17 segundos É, mas a gente vai ficar acuado aqui dentro Mas não sei né, vamos ver Ah não, estão lá embaixo ainda Tem uma granada Tem um granada Ih, estão montando um colete branco ainda Eu tenho que tomar cuidado com as costas Eu tenho que tomar cuidado com as costas Eu tenho que tomar cuidado com as costas Para jogar uma zip line ali Ah, eles vão pelo outro lado Vem por aqui Vai dar para eles irem por lá? Eu acho que vai Vem cá, chega aí Eu vi só dois passando Olha Olha, tenta entrar no Wilson Já dá aí Aqui ó, tá aqui ó Quebrado Fodido, aham Gordão vai morrer agora Caralho, quanto de vida tem esse gordo Foda Olha Antarctica Caralha Oh crap Vai tomar no c** Vai tomar no c** Já é Vai tomar, vai Certo Pega a pereira Está tomando as costas pode fazer a tomada das costas caralho dei 192 nela véi oh mano essa porra desse esplotar aqui não morre caralho ah desse esplodei mano calma eu ai olha ai faltando de tiro que eu dei a gente brotar 27, 43, 23, 57 e 48 e eu já tinha dado nele ainda hein e não caiu não esse filho da puta mano oh que lixo velho oh caralho dá mais de 200 oh esse personagem do caralho dá mais de 200 de dano essa porra eu não deitei esse esplotar de colete branco oh 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 Essa é a parte emocionante. Bem, ela é. E volta se você estiver procurando uma Mirage à Trois. É onde você luta três de mim em uma vez. Vamos, Robson. Vamos, Robson. Vamos, Robson. Vamos, Robson. Vamos, Robson. Oh, eu não posso esperar. Vamos, Robson. 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 Eu não entendi esses Gibraltar aí, mano. O cara é de bonitinho branco. Pô, dei mais de 200 de dano no cara. Não, dei mais de 200 de dano no cara, né? Só que eu atirei. Não cai não, né? Atirei de novo. Puta que pariu. Ela não morre não? Eu vi, hein. Dei 90 de dano. Falta um tiro nela. Ah, mas ela correu lá pra dentro. Eu vou. Ela se rila? Não, né? Aconselhado. Eu dei dois tiros. Dei dois tiros no outro lado e não caí. Só é que uma, um deixei lá. É, mas é essa. Eu não adianto ver. Aqui, aqui. Tá aqui, aqui. É médico. Ah, I'm sorry about that, amigo. Get respawn, so I can... Tê tacado a bomba nele. Tê foi. Tê foi. Hehehe Tem dois tiros de wing, mas não Não viu nada Não, mas não pode muito não, costela Caralho, você me deixa só Sai, 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 sai Dois tiros de wing Caralho 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 Nossa, eu dei sorte que eu me agachei do Ah, mas tá chegando outro squad Vou pegar o outro, ah, os cara tá vindo de lado e o outro Só correr ali ó Vamos embora, os cara tá me tendo um bar Caralho Tô agachadinho aqui Dois tiros de wing, mano, primeiro Ele não morreu, depois mais dois tiros O cara também não morreu Nossa, o cara tem que se meter em mim que eu vou morrer Vai embora o que tá indo do caralho Uh T'S Me tá longe Da E Dois Agora eu vou embora daqui Ah, eu vou para o vincinho e acabo Vou reviver o vincinho aonde? Eu sei, tem ali embaixo de cima Eu tinha que despistar os cara Eu vou ver se tem um revive aqui, olha Fangs out, I got an upgrade Ah, ah não, na biada O cara foi passando a direção da escala Três Não, vai esperar Ele é ruim Fila ele, Rob O ruim tem que ficar assim aqui no jogo O Bruno, quando você vai fazer o banner dele? Vou, vou Estou chegando O ambiente aqui está meio hostil Ai meu Deus Alguém voando Iiiiiiii Iiiiiiii Não posso te ajudar, meu amigo É ele aqui Caralho Caralho Ah, que porra Eu ia reviver ele ali Esse cara chegou voando Ah mano, vou morrer Vou morrer Fiz então só uma pedra Vou voltar lá Vou voltar lá Caralho, está cheio de cara aqui Que porra Mano, os cara não me viu É eu sim, bora Jogar de novo Tem gente aqui ó Eu sim Ah caralho, mas tem que fazer Você não fez não? Tem que fazer não Eu não fiz Eu estou pensando que você vai fazer Não, eu ia reviver Tem gente aqui comigo Vamos fazer Não morre não, cara Não morre não Pera aí, Robin Entendeu? Passou pra frente, Jogar Tem esse barulhão aí Esse cara vai voltar Ah Eu vou fazer ele aqui, Bruno Pode deixar Não, eu estou fazendo aqui Já fiz, para falar a verdade Chegou gente aqui 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 Vai reviver aqui Ah mano Trocou um pelo outro Voa, voa Você não tem como voar? Ah, tem ou tem né Mas como é que eu vou voar? Deixa que eu revive ele aqui Deixa ele te matar É verdade É verdade Foi ele que fez Foi ele que fez É É Foi o Portuga que fez É verdade Eu falei Caralho, como é que ele fez aqui? Não, eu só comprei seu bando Deu tempo nem de fugir Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente Não sei, tava numa corda Não tem gente Olha Olha Eu lá em cima Vai em cima aonde? Aqui Aqui Esse barulhão todo aí Ah não, é Não velho, eu já desanimei já Não, mas não desanima não Ah, não sei, é uma gozada, aí desanima e depois volta de novo O cara não vai vir aqui, mas nem fudendo Ah, tá na extremidade dos cavernos, o cara quer caçar o meio já Eu, se eu fosse os caras, não ia por aí não Porra, não acham a mira, velho Ele tá fechado Caralho, o Robson tá longe pra caralho Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eles tão vindo aí, tão um cara perdido aqui Eles vão vir pra cá, eles vão vir pra cá Eles vão vir pra cá Olha lá, voou, tá vindo pra cá, olha Um cara, três Ih, caralho, quatro Porra, três Eu acho que é da clone Ah, quebrei um Um Ok, tamo Derrubei um Caiu já, caiu já, caiu tudo já O mano, eu dei uma tagada com essa Horizon que eu consegui quebrar uma colete dela e fugir dela, mano, deu pra matar ela agora Ela puxou uma 99, mas ela descarregou vontade Tem um cara aqui agora Aham, calma aí, calma aí Já chego Tem nenhum extensor não, guarda um extensor Deve Três esquadrão Relaxa, 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 relaxa Deixa esse cara fightar Esse cara fightar Se tiver dois não é justo Tem 170 lá ainda Esse cara tá começando a mirar aqui, tem um cara na esquerda aí, cuidado Ele tá mirando aqui, já em cima Tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando Tira nele também Volta Robson, volta Robson, volta Robson, volta Robson Volta Robson, volta Robson Fica aqui, fica aqui Esse cara fight tá lá Não, eu sei Não sei nem se eles vão sair de tá Que ele já viu nós aqui Beleza O meu tá com 74 mano A gente vai ter que sair daqui Vamo parar na minha direita Vamo parar na minha direita Vamo parar na minha direita Poxa Olha lá que fight, ó 30 segundos aqui Só se a gente voltar a ideia volta pra pedra É então vamo parar daqui então Vamo, vamo, vamo Vamo Vamo, vamo Vamo Deitaram uma agora ó Peguei, peguei alguém lá Ah vem carinho Não vai dar vamo, vamo Vamo voltar, vamo voltar gente Vamo voltar Ah, eu falei pra voltar caralho Vamo voltar aqui, não vai dar não Vou voltar Vou voltar aqui ó Cheguei Cheguei, vamos embora Vamo voltar, vamo voltar Vamo voltar Vamo, caralho Onde que é a saída daquela porra aqui? Não, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Deve ser aqui mesmo, ó. Saída aqui, se for aqui, tá pegando saída. Devolcho. Não, devolcho é boa, mas... Vamos pegar o pé. Vamos pegar, né? Vamos pegar. Vamos pegar. Olha aqui, pra eles não... Ih, acabou o fight, caralho. Estão vindo. Acorda, 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 acorda. Fica quieto, tá quieto. Não pulou não, não, Rob. Não fui eu, não. Não, mas é que tem um aqui, você botou um carro. Deitei um, deitei um. Deixei um só porra, vida. Eu arregatei um, tá meado, tá meado, velho, aqui, ó. Deixa dele, deixa dele, tá meado. Deixa dele, deixa dele, deixa dele. Olha o left line levantando aí, algum lado. O left line aqui, Rob. Estou me healando, estou me healando. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Olha, ele vai botar a cara aí de novo. Olha o left line, olha o left line. Olha o left line. Cadê o left line? Cadê ele? Cadê ele? Me fala. Ele tá aqui, ó, ele tá aqui embaixo. Ele tá healando, tá healando aqui, ó. Ele tá healando, tá healando aqui, ó. Ele não parou no chão com ele. Ele tá aqui, ó. Tá healando, tá healando. Bateria grande, bateria grande. Tá agachada aqui atrás. Boa Caralho! Boa Caralho! Boa Caralho! Eu jogo muito essa, velho. Eu tava com ela e eu usei o poder dela, mano, aí eu acabei de ignorar Então, cara, tinha me matado Cara, eu soltei o bagulho ali na hora que eles caíram, velho O cara vindo na corda, o Rob subiu ali no muro ali, ficou em pézão, os caras pararam antes Não foi não, filho, o senhor atirou, Zé Ruela Não, mas tá bom, não foi Não, ele não atirou na corda não, ele pulou, cara, eles pulou na corda antes de chegar, cara Os caras é B, você vai ver você lá em pé lá, os caras vão até o final Mas não tinha visto eu não, tinha visto eu sim Não, mas o meu ult tava lá em cima, eles se fuderam Caiu a casa pra eles Foi aí que eu deitei um na hora que eles caíram, deitei um, aí o Rob foi lá e deitei o outro Não, eu subi lá, já deitei a lifeline, aí o outro foi correr, aquele velho eu arregacei ele também, cara Cuidado, filho, devagar, senão esse daí vai quebrar Puxa direto, puxa Por que você tá abrindo? Por que você tá abrindo? Por favor, vamos por isso, vai ser divertido Opa, a soca aí Opa, a soca aí Ah! Opa! Opa! Cão! O que é isso? É isso? Vamos fazer isso. Vai ser divertido. Se não, você sabe, nós todos fazemos mal escolhas. Você vive, você aprende. A.K.A. Kyrie, Velk, e o Ghost of Viper. Meu nome é o nome é o nome. Seu segurança é o primeiro problema. Meu sistema é o primeiro lugar. Meu sistema é o que você faz. O que é? É televizado. O que é? Este é o seu campeão. Eu vou romper o seu coração, e depois eu vou romper tudo mais. Então vamos. Então vamos caminhar na pirâmide, que lá que é o furdunço da bagunça. Vamos jogar só até oito horas, hein? Poxa, daqui é a minha última já. Oito horas, caralho. Não. Vamos que já para, caralho. Eu to deitado, né? Caralho. Caralho. Vamos lá pra T. Vamos ali, vamos ali na outra. Vamos na outra, vamos na outra. Vem, vem, vem. Torre, torre. É o plano B. Eu falava do rosto, cara. Agora eu to acordando três horas da manhã também. Tá vendo? É, ai. Oh, filho de uma puta. Olha a raiva que eu tenho desse negócio. Cadê esses arrombados? Caralho. Você tá acordando três horas pra ir trabalhar. Eu to acordando pra ir pra caralho. Puta, quase. É um cara aqui. Já quebrei esse maluco. Dá por direto. Mano, eu sou só com uma mastiff. Não adianta. Outro abriu, outro abriu. Outro abriu lá pra direitona. Cheguei. Eu to metido pra caralho. Olha o meu estado. Ah, nas copas, mano. Outro squad? Não, um só. Outro squad. Ta aqui comigo. Ta aqui comigo. Subiu. Caralho, o cara é liso, hein? Olha isso. Era, né? Florezou. O que que foi? Fica ele. Toca a mastiff, hein? Outro. Outro. Ah, outro. Acho que é um ponto. Ó, tão aqui dentro. Outro squad. Pegue a família aí que eu to com a triple take. Os caras tão lá dentro. Tô olhando pra você, ó. Tô ouvindo. Tô na direita. Tô sem hill, hein? Se tiver um hill aí de chanil. Tá em cima de você, ó. Rolou. Tô na direita aqui, ó. Subiu. Tô um tiro na alacaque. Tá fodido esse maluca. Ah, tá fodido. Tá fodido em cima. Vou subir pra ver. O caucho que tá aí. Pode subir, pode subir. Treitei a life. Vou pular nesse caucho. Vou pular no perfeito upgrade para ir com ele. Pô, caucho que vai levantar. Ah, o cara aqui na direita, aqui, ó. Puxa, cara. Eu desculpado, mas que porra que era aí. Ah, mano. Vai embora, vai embora, Robson. Carai, que assade da porra. Tá dando mais um ali. O Bruno, você não pode não, Bruno. Você não valeu, não. Cara, a gente fez certinho, cara. Você viu a outra ali? Pegou eu e o Robson ali, mano. Na direita. Não é? A gente tá pegando muito cara ruim hoje. Tem que aproveitar pra ganhar a vez da semana aí. Ah, velho. Eu já joguei seis vezes. Três com o Robson e três com o Simp. Aham, eu vi aqui, ó. Tô nem ouvido. Deixa eu ir na TV aqui, né? Ah, meu Deus do céu. Ah, uma puta. Você saiu e deu um alívio no time, velho. O time ficou leve. O time ficou leve. Parecia a seleção brasileira, cara. Tô enganando uma trouxa, gente. Ah, eu sou tipo o Deymar, velho. Eu sou uma brasileira, só ilude trouxa. Meu Deus do céu, tava assim, né? Tava confiante, nós ia ganhar. Você é burra, tu viu? Pô, mas é foda, antigamente quando eu jogava isso aqui todo dia, mano. O raciocínio do cara é muito rápido, agora eu penso nas coisas por isso que eu já morri. Eu já morreu e caia ele. Isso é verdade. Tirando a boca, hein. Vai cair aqui? É, eu achei. Ah, tem que perguntar, né, mano. Eu vou cair aqui. Ah, aí o cara não marca, cara. O cara marca quando vai cair aí, foda. Você cai no seu lado, você tem que voltar. Não, Rob, mas aqui só tem dois cachotinhos aí. Dentro é melhor que ele. Tem mais luxo. Olha aí, flatline, 45, tá vendo? Aqui só tem dois cachotinhos, velho. Quase dei um ali. Cadê o time? Tá brincando aí de pegar pra ele aí. Quem pega de quem? Caralho, dei 148 na Watson. Eu vou pegar um aqui. Ataca, né, direito. Ele pôs na porta da porta. Ah, tem um nas costas. Ele tá levado ali. Lifeline tá fudida. Lifeline tá fudida. Tá, 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 tá. Ele tá lá. 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 Ah, tô meio... Ah, um caustic aqui, mano. Ah, velho. Pô. Ele tira do caustic. Caralho! Tava com a arma desarmada. Carregada. Tá aqui aí. É pra lá. Ah, não deu. Mas derrubei uma outra ali na outra, velho. Que merda, velho. Falou pra vocês, galera. Eu vou sair fora. Tá bem que... Eu tô de pé. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Tchau, tchau. Eles vão sair? Vamos brincar de uma brincadeira legal assim, ó. Assim, ó. Eu toco aqui. Aqui, né? E aí... Olha o magrinho. Está jogando. Não está jogando não, pai. Está vendo ele tudo? Olha como faz esse direte lá, tá vendo? Tá vendo? Ó, pai, puxar assim, ó Foi um rochinho de duas garrafas, eu não queria entrar nesse canal, mas... E meu filho, eu não tinha dado uma coisa que eu ia dar uma coisa, mas eu ia dar um campeão de hoje. E agora na mão eu vou tomar uma moto pra gente pegar um pedaço. Ó o cachorro! Ó o cachorro! O pipa tá querendo entrar mesmo no momento em que você enrotou. E aí? Aí ó! Nossa! E aí? 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 Seu cumprisa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?